Mas Gustavo, como você tá vendo aqui atrás de mim, tem uma galera já aqui com fantasia, já tá curtindo, o pessoal tá saindo do metrô. Eu falo aqui ao vivo da Avenida Paulista em São Paulo, porque São Paulo é um dos grandes destinos, é claro, do carnaval aqui no país. Ao lado do Rio de Janeiro, Salvador, nós temos aí a capital paulista com muitos foliões. De acordo com a Secretaria de Turismo aqui da cidade, da capital, nós devemos ter mais de 15 milhões de foliões durante todos esses dias de carnaval, circulando pelas ruas da cidade e também aproveitando todas as festividades. Seja nos desfiles que nós temos das escolas de samba, no sambódromo da capital, ou nos bloquinhos. E os bloquinhos são os grupos que realmente acabam agitando e muito a cidade. São mais aqui, cerca de 600 ruas são utilizadas pelos blocos durante a folia. Esses blocos são pequenos, até com mil pessoas, mas também alguns blocos maiores que reúnem milhares de pessoas que aproveitam, é claro, a festa, a folia durante todo este feriadão. Nós estamos recém no sábado, recém no segundo dia oficial de carnaval, vamos dizer assim. Ainda tem o domingo, a segunda, a terça-feira. E para quem é valente, para quem é resistente, até a quarta-feira de manhã, a quarta-feira de cinzas. E deixa eu trazer um recado importante também aqui para quem está nos acompanhando aqui em São Paulo. Nós temos no dia a dia, é claro, as dificuldades de mobilidade na cidade. E com muita gente indo para o mesmo local, não é diferente. Por isso, aqui em São Paulo, há uma opção para os foliões aproveitarem, que é o metrô e também os trens da CPTM. Por isso, existe uma operação diferenciada. Essa operação que dá acesso ao sambódromo e também algumas regiões específicas da cidade, 24 horas por dia. E por isso, quero deixar esse recado bem importante por aqui. Quem vai assistir as escolas de samba, por exemplo, pode utilizar as estações portuguesa Tietê, que é a linha 1 azul, ou então a linha vermelha Palmeiras Barra Funda, 24 horas por dia. É uma ação especial para este feriado de carnaval, para as festividades. E por isso, então, é uma opção mais rápida, até mais barata e mais garantida de conseguir se deslocar aqui na capital paulista durante este carnaval. Você pode ver aqui, movimento bem grande atrás de mim. As pessoas estão circulando, muita gente está passando por aqui, vem quem é de fora, vem conhecer aqui a Avenida Paulista e já vai se direcionando para os seus bloquinhos para poder aproveitar todas essas noites de carnaval, que com certeza não são as mesmas sem Gustavo Uribe em São Paulo. Olha, minha Diadema, eu sinto saudades, tinha um bloco lá em Diadema, na Avenida Cupice, fiquei fora esse ano, viu, Estevam? Mas ano que vem estarei lá. E importante o aviso do Estevam, pegue em metrô, você chega antes e, além disso, não dirije embriagado, não acaba com a sua folia e a folia dos outros. Então, metrô, 24 horas até o Sambódromo, melhor opção. Obrigado, Estevam. Tenta aproveitar, na medida do possível, a folia em São Paulo.